Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo a novidade para vocês. Hoje nós estamos aqui na região de Paipendi, Minas Gerais. Vamos registrar um trecho aqui da estrada real, pessoal. É, cortando o verde aqui pela estrada real, região de Paipendi, destino aí a Carrancas. Daqui lá aproximadamente 40 quilômetros. Então vamos registrando aí esse trecho para vocês aí, ó. Só pelas imagens aqui na região, pessoal. É isso aí, ó. É o que tem para hoje, tá? Solzão, dia lindo. Vamos cortando o verde aqui da região. Pela estrada real. Esse trecho aqui é o trecho da estrada real. Trocamente dito, tá? Então, vamos aí apreciando aí. Você que está chegando aqui nesse canal, aperta o botãozinho vermelho. Se inscreve todo dia às oito horas da manhã. Nós temos vídeo novo aqui no canal. Sempre transmitindo de algum lugar do nosso país. Sempre trazendo uma novidade para vocês, tá? Lembrando que domingo pela manhã nós temos a nossa série Colocando o Pé na Estrada. É uma série aí que mostra para vocês as rodovias brasileiras aí, ó. Para você que quer viajar, quer ir de uma cidade a outra, não conhece a rodovia, procura aí no Pé na Estrada. Vai que tem justamente a rodovia que você quer passar e você já visualiza o que você vai encontrar pela frente. É simples assim. Da mesma forma, nós temos também o Cortando o Verde. Porque o Cortando o Verde, ele pega as vias em sentido duplo, né? E vai Cortando o Verde. Entendeu? Então, muitas das vezes, as rotas de Cortando o Verde são rotas para que você possa estar te vendo de pedágio também. Enfim, várias situações, né? Lembrando que Cortando o Verde sempre contempla aí a beleza do Verde. Entendeu? Nós temos aqui, a Mãe está fazendo meio do caminho. Aqui na pista. É, tem que dar um pouquinho de cuidado aqui, né? O Mãe está no meio da estrada ali. E para a gente iniciar a nossa semana com a Chave de Ouro, pessoal, nós temos aí a... Sempre a estreia de uma cidade nova, toda segunda-feira. Tá? É simples assim. Canal cheio de novidade para vocês. Não se inscreveu ainda? Se inscreve, pessoal. Se inscreve aí e dá essa moral para a gente aí. Ativa o sininho, opção todas para que você receba as notificações. E, olha aí, ó. Estrada Real, Cruzilha, Carrancas. Nós já deixamos Baipendi, já estamos aqui no município aqui de Cruzilha. Não tem placa de divisa, mas é basicamente é isso aí. Estamos no município aqui da região pela Estrada Real hoje. Isso aqui é um trecho da BR-354. Isso aí sim é uma ultrapassagem correta. Olha, faixa pontilhada, tranquilo, passou de boa, saiu e voltou dentro da faixa pontilhada. Isso aí está correto, pessoal. Corretíssimo. Entendeu? E olha que eu não estou nem lento ainda. Eu estou a 100 por hora. Ele passou, ele está com um pouco mais de imprensa. Então, enfim, tudo certo. Parabéns aí pelo piloto. Se ele estiver vendo aí o vídeo aí, se ele der sorte de ver e reconhecer o próprio carro, comenta aí. Estou parabenizando aí pela ultrapassagem feita da forma correta. Valeu? Forte abraço para você, amigão. Compronho da estrada, estamos juntos. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos avançando aqui. A gente anda um trechinho, acho, um pône perdido aqui na estrada. O terceiro pône aí que a gente já observa aí na estrada. Eu não entendi o significado desses pône perdidos no meio da estrada. Mas, vamos seguindo, né? Seguindo a crítica. Agora a gente vai pegar um trechinho de serra novamente. De acordo com o GPS aqui, é a rodovia Sebastião Alves do Nascimento. É. Aqui é PR354, nomenclatura federal. E MG383, nomenclatura estadual. Aí, mais um pône perdido aí, pessoal. Até que essa via aqui, ela está bem... Ela não está apertada, não. Você vê que o caminhar um passo está com tranquilidade. Entendeu? Então, bem larga, né? Estamos vendo a altura, 1.006 metros escuros. Vamos subindo mais. Vamos, Cadinho. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho. Vamos seguindo devagarinho. Ó, aqui está errado. Isso aí... Não está certo, não, hein? Passou na faixa contínua. Não está certo, não, amigão. Lamento aí, mas já está errado. Tinha que ter tido um pouquinho de paciência. Ah, aqui deve ser o motivo aí, ó. O motivo dos cones. Agora que eu entendi o motivo do cone. É um alerta para o pessoal que está trabalhando aqui na via. Vamos seguindo aqui. Olha esse cenário. Olha só. Meu amigo, olha. Bem, amigos, estamos chegando próximo aqui da área urbana de Cruzilha. Quero desejar aí uma semana abençoada. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí nas suas delas profissões. Pessoal, profissional, emocional. Enfim, Deus abençoe vocês, rique, poderosamente. Hoje e sempre. Diretamente aqui do município de Cruzilha. Nós vamos finalizando mais esse vídeo com o chave de olho. Curta mais um pouquinho das belas imagens da região. Porque eu estou indo nessa. Fui. Chegou a internet, está chegando mensagem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.